O rapaz, rapaga Olha só que coisa, hein, cara Voltando pros gráficos, logicamente, né Nós temos aqui a Waves, hein, cara Eu tenho Waves, nem me atentei pra isso Ela deu um pump assim, tipo um monstro, né E olha só, cara, do nada, pegou aqui, pimba 419% Isso daí, tipo, de 21 de novembro até o dia 18 de dezembro O burrão aqui passando batido, cara Eu nem me liguei nisso daí Eu poderia ter realizado um baita lucro aí Que eu tô fazendo hold de Waves, né Mas, enfim Não sei também o quão seria o meu lucro Porque eu comprei já tem um tempo Comprei o que? Em janeiro, mais ou menos E, tipo, teria quanto aí do lucro? Vamos ver É, teria tido uns 22% de lucro Que não é o bastante Enfim, é isso aí, tá Mas ela pode vir subir mais, né A boa notícia é isso daí Ela pode sim vir subir mais Pelo menos graficamente falando, tá Indica... tem indicações isso daí É... o que que rolou aqui? O que rolou aqui é isso aqui Onda 1, 2, tá Eu não quero considerar isso daqui onda 3 Então eu acho que foi muito curto Porque o que acontece Eu já vou explicar pra você, tá Sobre as fractais aqui Que pode ter acontecido Aqui pode ser onda 4 Enfim, ele pode vir fazer uma onda 5 Que pode vir só até aqui, mais ou menos Ou até um pouco mais pra cima, tá A gente traçando aqui Fibonacci Ele fez a correção perfeita Que é o low e low, tá A correção no 0.618 Beleza, a correção perfeita A correção clássica mesmo, tá Você pode vir fazer isso aqui depois E a perfeição seria realmente Ele bater aqui neste 1, né Neste 100% Que seria nos 0,0015626 De Bitcoin De Satoshi Bitcoin no caso, né Então se você quiser arriscar Por conta é risco Porque o mercado tá muito maluco ultimamente, né Mas você compra aqui Tá E vai buscar Quem sabe 100% de lucro Ou mais Até 118% de lucro Então olha só que oportunidade De você operar o Waves, tá Lembrando, é claro Que o stop vai ser longo pra caramba Você tá buscando 118% Com certeza Tá caindo o microfone aqui Meu Deus do céu Pronto Deixa eu só ajeitar melhor Então com certeza O lucro Se o lucro vai ser muito grande Eu prejuizo também, tá Quanto maior o apogeu Maior a queda, tá Isso daí é fato, né Isso daí, pelo amor de Deus Não precisa eu Chegar e falar pra você isso aí, tá Isso daí é fato Então olha só 1, 2, 3, 4, 5 E o que que acontece aqui Também rolou uns fractais, né Ou seja, ondas e elite Dentro de ondas e elite Pra assim dizer Por que não Que nem dessa onda 2 Pra onda 3, por exemplo Se você for analisar Num curto prazo Saiu daqui 1, 2 Aqui 3, 4 Você vê que ele deu uma corrigida Aqui 5, tá Vamos dar um zoom aqui Pra você ver melhor Então o que aconteceu Saiu daqui 1, 2, eco 3, foi pra cima aqui Aqui assim 4, ele deu essa lava E recuada Pra formar essa bandeira E voltar a subir, tá Então você vê que Geralmente essas ondas de elite Estão tendo bandeiras dentro Bandeiras sobre bandeiras, né É bandeira em cima de bandeira Fazendo subir aí o preço Das criptos, né Ficar de olho Em uma próxima oportunidade Lembrando que existe sim A possibilidade de vir Crescer novamente E se você olhar no longo prazo Mesmo Agora limpando tudo isso daqui Pra ficar mais fácil Pra você ver Se você for Analisando no longo prazo Olha só isso aqui Também pode ser uma bandeira Por que não dizer Uma bandeira E de uma certa forma Você poderia até considerar Uma astro a partir daqui Tá em vermelho Mas o certo seria Por em verde Mas tudo bem Vamos deixar em vermelho mesmo O certo seria Considerar aqui Que bate mais ou menos Com o elite que eu propus, né Bate mais ou menos Com aquelas ondas de elite Que eu havia Proposto aqui, né Mais ou menos Isso aqui assim, né Que costuma bater Vamos ver Esse Loro e Loro Foi muito maneiro Ele bateu exatamente No que ele precisa Bater Que é o 0.6 Que ele precisa não Mas no que ele está Costumado bater E se você fizer Uma extensão de Fibo Perfeitinha aqui Socou o bichinho aqui Pronto Vai mais ou menos Até aqui, sim Então essa bandeira Para mim faz lá O seu sentido Tem duas teorias Que justificam Essa possibilidade De busca de lucro Que seria no caso Tanto onda de elite Baseada em Fibonacci Extensão de Fibonacci Quanto o uso de bandeira Para tal Beleza? Então É isso aí É só colocar Long position aqui Para eu Ter mais ou menos Uma ideia do trade Que eu sugeri Lembrando Claro que se você Está buscando um lucro Grande Você vai ter que ter Um prejuízo grande Ou você faz isso Ou você Aposta no curto prazo Tipo Usa gráficos menores Eu estou usando O gráfico de 4 horas aqui Usa o gráfico de 15 minutos E vê qual que vai ser A próxima elite Para você entrar E sair rapidão Ali fazer um scalp Sem grandes dificuldades Eu particularmente Não sou lá muito fã De scalp Então é por isso Que meus trades São um pouco mais Usando gráficos De 4 horas Que para mim São gráficos Que evitam Falsos rompimentos Agora lembrando Que eu falei Que essa onda 4 bateu Até aqui Chegou no Loro Mas olha só que coisa Toda indica Que vamos ter uma queda Ele está muito mais próximo Da região de sobrecompra Do que da região de sobrevenda Então Resta esperar Realmente Pode ser que caia um pouco mais E pega Que de repente 70% Que fuja um pouco Desse Loro E low Tron Bitcoin Tron Bitcoin Também deu uns Heliots Aqui Do nada Com essa queda Desesperadora Do Bitcoin Que eu me ferrei Eu me ferrei Nessa queda Mas já comento Um pouquinho E Com essa queda Desesperadora Do Bitcoin O que acontece Matou o Heliots Aqui da Tron Tron que bateu Aqui no Heliots No dia 9 de janeiro E hoje Já fez a onda A Aqui corretiva Podendo vir fazer Uma onda B E de repente jogar Para a onda C Que Na minha concepção Ele pode vir Tanto aqui Para os 630 Satoshis Quanto aqui Para os 572 Satoshis Então Tem aí Essas duas possibilidades Caso confirme Essas ondas corretivas Tron no momento Apesar de toda Essa alta Que ela teve Uma das poucas Cryptos Que ficaram em alta Diante desse mar de sangue Que aconteceu hoje É uma crypto Que Apesar dos pesares Eu recomendo Você ficar um pouquinho De fora dela Esperar ela Tomar a decisão O que ela vai fazer Se vai fazer corretiva Ou se está dando Só um pullback Para voltar a subir Mas isso A gente tem que acompanhar Não tem outro jeito Monero Tem tempo Que eu não falo De monero Mesmo esquema Que é o monero Monero Já fez aqui Uma elite perfeita 0, 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Fez a corretiva ABC Veio bem abaixo Essa onda C E depois Ele tomou 1, 2, 3, 4, 5 O 5 Ficou abaixo Da onda 3 Normal Acontece sim Às vezes Com mais frequência Do que você imagina Da onda 5 Ficar abaixo Da onda 3 Então Já começou as corretivas ABC E já jogou Lá para baixo Da onda 2 Então É uma ABC agressiva Geralmente A ABC Fica aqui Na altura Da onda 4 Por isso que eu falo Que se você quiser considerar Vou considerar assim Vou considerar aqui assim E tudo indica Que ele está fazendo aqui Aparentemente Uma deriva Para voltar a subir Isso aqui está com mais Cara de deriva Do que de bandeira Ele está mais Dando uma Piscada Vamos dizer assim Na tendência Da queda Não Na contra tendência Que significaria Uma bandeira Nesse caso Está com mais carinha Aqui de deriva Mas é Aguardar para ver Se tiver deriva Muito provavelmente Ele vai chegar E bater aqui Até onde foi Essa onda B De novo Quem quiser Cair um trade Podendo perder Porque esse trade Vai ser bem arriscado Mesmo Se você quiser entrar Seria aqui Vindo pegar Os seus 7% Mesmo Os seus 8% Vamos jogar aqui em cima É Dá os 7% Põe 7% Não vamos ser ganancioso Não Com o stop Um pouco abaixo Isso daqui Mais ou menos Aqui assim Beleza É uma possibilidade De trade Lembrando Óbvio Que não necessariamente Precisa ser uma deriva Cada vez mais difícil Você definir O que é deriva O que é bandeira Nesses gráficos Malucos Malucos Então existe sim Uma chance De você tomar Um prejú Nervoso Porém Estocástico RSI Tudo indica Que a parada Vai para cima mesmo E você pode Muito bem Pegar o seu lucro Olha Ele já cruzou Por mais que ele tenha Cruzado na região De sobrecompra Sobrevra Sobrevenda Desculpa Por mais que ele tenha Cruzado na região Sobrevenda E quando No estocástico RSI Percentagem K Cruza para cima Da percentage D Na região Ou de sobrevenda Ou de sobrecompra A tendência É que seja Um falso rompimento O ideal é que ele faça Esse cruzamento Aqui Dentro dessa região Roxa Que não foi esse caso Aqui Ele cruzou Abaixo Então existe uma possibilidade De ele nem dar muita moral Subir só um pouquinho Para enganar os trouxão E voltar a cair Desabar aqui E ficar um tempo aqui Para depois voltar a subir Lá na frente No entanto Tudo indica Que teremos Uma alta Em breve Então não duvido nada Que realmente Isso daqui seja Uma deriva Está com total cara De deriva Isso daqui Lembrando Eu não sou obrigado A acertar Então existe Óbvio Uma chance De você tomar Stop Nesse tipo De trade Existe Claro Óbvio De isso aqui ser Por assim dizer Uma Boatrap Não seria bem Uma Boatrap Não seria nada Disso Estou viajando Existe chance De isso daqui Ser apenas Uma enganação Para cair cada vez mais De repente Essa deriva Vira uma bandeira Dezaba Por isso que ainda Veio cada vez mais Bate aqui nos 0.011495 Então tem essa chance Falar da Dash Cara Acho que eu nunca falei Da Dash No canal Pelo menos trade E até pouco tempo Era uma cripto Bem interessante Antes da Nano surgir Era uma das criptos Mais Rápidas Mais ágeis Do mercado E olha só Isso aqui Fez um Elliot Marotão Aqui Daria para a gente Considerar essas fractais Por exemplo Olha só isso aqui 1 2 3 4 E 5 Então Bem dizer É um Elliot Dentro de um Elliot Que nós temos aqui Uma onda de Elliot Dentro de outra Onda de Elliot Aqui E Veio 1 2 3 4 5 O 5 Ele acabou Ficando Para baixo Do 3 Que é Normal acontecer E aí nós tivemos Essas correções Aqui No qual Eu não vou exagerar Muito não Estava indo muito longe Eu vou por aqui Mais ou menos Pronto Por aqui 27 de dezembro Então A onda C parou aqui Um pouco Para baixo Da onda 4 Que faz parte Depois Ele lateralizou Eu não consigo visualizar Nada de excepcional Aqui Exceto Uma lateralização Uma lateralização Que ele está criando Um P Para baixo Na verdade Então Nada Para Dash Dash Eu sinceramente Não consigo ver Nada A não ser Que De repente Por algum milagre Isso daqui Se mostre Um ombro Cabeça Ombro invertido Que não Seria o caso Também Muito difícil Isso daqui Acontecer Algo mais ou menos Assim Vamos forçar A barra A considerar Aqui Assim Isso é bem Biruta Mas tudo bem Eu vou considerar Isso Pode ser que seja Um ombro Cabeça Ombro invertido E aí a gente Vem Fazer um lucrinho Mais ou menos Aqui Vamos ver Vamos considerar Vamos trabalhar Com essa hipótese É bizarra Mas dá para trabalhar Assim com essa hipótese Se isso bater Tem a possibilidade De a gente pegar Até uns É uns 9% De lucro Mais ou menos 9% De lucro Não sei Para formar um oco Aqui vai demorar Muito tempo Vai demorar Mais aí Umas 3 semanas Mais ou menos Então Não sei até que ponto Compensa ficar acompanhando No momento Não recomendo Entradas na Dash Acho que a Dash Vai ficar Meio travadona Nesse ponto Aí E agora Vem as quebradas De cara Que eu tive Esse tempo IOT Bitcoin A IOT é o seguinte Cara Eu apostava Que por ela Ter rompido Este E eu cheguei A entrar Eu entrei ontem Não deu tempo De gravar vídeo Falando Mas lembra Que eu falei Que ela poderia Vir aqui Romper Este canal E romper Este canal Poderia indicar Uma alta Pois é Rompeu o canal E não indicou A alta não A não ser Que tenha vindo Fazer aqui Uma onda B Mas essa onda B Corretiva Foi muito longe Para depois Fazer uma onda C Aqui mais ou menos Enfim Não sei Não faria tanto Sentido assim A questão É que é o seguinte Ele rompeu Este canal de baixo Eu entrei no rompimento E quebrei a cara Para você ver Que esse mercado Está complicado Para você operar Até falsos rompimentos Rompeu Entrei Eu achei que fosse Um pouco além Ou eu bati o target O cara está achando Que eu bati o meu target Estou ficando louco Eu acho que eu bati o target Eu programei no target Aqui mesmo Acho que nessa região Do 92595 E pegou Você vê que até quando eu erro Eu acerto Você vê o cara é bom Então é isso aí Rompeu Pegou meu alvo E já caiu de novo Vamos ver como é que ele se comporta Aqui Se ele rompe de novo Este canal E vai para cima Aí a gente vai fazendo Leves trades Os tal dos scalps Que eu não gosto de fazer Mas a gente pode fazer Visando lucro É eu lembro que foi um trade Bem rápido Bem curto Meu objetivo era tipo 2% de lucro Foi coisa muito rápida Mas enfim Por fim eu me dei bem A mesma coisa não posso dizer Com a IOS A IOS realmente Eu quebrei a cara Com a IOS Eu fui muito precipitado Não pode ser assim Eu já tinha sugerido Um trade aqui Caso ele rompesse Esta Este triângulo ascendente Isso daqui é claramente Um triângulo ascendente Tá certo Que ele sofreu Uma total resistência Aqui Não conseguiu romper E jogou para baixo O preço No que ele bateu Aqui Ele deu Este falso rompimento Eu fui Um jumento E já Comprei Comprei mais ou menos aqui E desde que eu comprei Está caindo Eu não coloquei o stop Aqui Acho que eu coloquei o stop Bem abaixo Disto daqui Mas enfim Vamos lá Ainda tem uma chance Disto daqui voltar para cima O estocástico RS Indica que vai voltar para cima Voltando Podemos pegar E se eu tiver certo Eu ainda consigo Sair desta operação Com aproximadamente 14% de lucro Que foi mais ou menos O alvo Como eu fiz para medir Este alvo Triângulo ascendente Eu calculei a base Que é do topo Até o fundo Pego isto daqui Copio e colo No gráfico logarítmico Claro Neste cala logarítmica E tracei isto daqui Então Caindo de novo Não vai ter edição Não vai ter preto e branco Isto daqui não Vai assim mesmo É negócio feio Eu vou gravar outro vídeo Daqui a pouco Que não vai ser sobre análise Então é o seguinte Vamos fazer de novo O fundo aqui O topo aqui O que é que eu faço Pego e traço Uma reta assim Que eu vou pintar de verde Porque É uma tendência de alta Eu vou apagar isto daqui Aqui Vou copiar E colar Ctrl C Ctrl V E botar aqui Neste rompimento Então Eu entendo Que ele vai Até aproximadamente Estes 8.297 Como o mercado Anda muito lucro Dificilmente Ele está passando Muito disso Então o ideal É você trabalhar Com meio mastro Ou pelo menos Sair com metade Do seu capital Com metade De por cento Com 50% Metade de por cento 50% Do seu lucro Do lucro Que você espera É interessante Você fazer isso Está funcionando É interessante Você fazer isso E boa E vamos que vamos É isso aí E os bitcoins Estão me deixando Num preju Mais ou menos Mas tudo bem Ainda Confio no lucro dele Bitcoin dólar Coinbase Ou bitstamp Vamos ver Qual que eu É O bitcoin Está maluco Não é cara Eu vou usar Na coinbase Que está mais limpo O gráfico E mais atualizado Também Eu já tinha Feito análise Aqui Seguinte Tudo indicou Que isso daqui Fosse ser um triângulo E de fato Meio que foi Vou medir aqui Para você Para você ver Olha só Uma LTA Marota Aqui Foi praticamente Uma resistência Da qual ele Rompeu para cima Veio pegar aqui Ele fez Ele fez aqui Esse cabelinho De Bart Por assim dizer E voltou A cair E você vê Como o mercado Está capcioso Isso aqui Brother Está muito mais Com cara de bandeira Por exemplo Do que Com cara de Deriva Ou então É o famoso Cabelinho de Bart Ele finge Que vai para cima Ele dá uma sambada Aqui Dá uma enganada Finge que não é uma deriva E na verdade E joga para baixo De novo E aqui Ele formou uma bandeira Jogou para baixo E aqui Aparentemente Está formando outra bandeira Caso seja Existe a possibilidade De você fazer Seus Seus 5% De lucro Sai com metade Do capital Aqui na metade Mais ou menos Do mastro Só para garantir Sai com metade Do capital Nos 3,5% Caso você Saiba shortar 3,31 Mais ou menos Que serão Nos 3,481 Dólares E depois Talvez Ele venha buscar Aqui os 3,386 Dólares O stop Vai ser lá Nos 3,657 Dólares Um tanto Quanto arriscado Porque isso daqui Pode muito bem Ser uma deriva Que jogue para cima De novo E a gente Toma o stop Tranquilamente Então É hora de ficar esperto Lembrando O start de compra Não é imediato O start de compra Vai ser nos 3,598 Tá certo Por quê? Porque ele vai ter saído Desse corredorzinho Que está formando A bandeira E talvez De início Ao novo mastro É muito mais seguro A investir Dessa forma Bitcoin caindo Então desabando Enganando a turma Todo mundo achou Que ele pudesse subir Na verdade Ele está Safado Mercado cada vez Mais louco O estocástico RSI No gráfico semanal Ele está indicando Que pode Voltar a cair Também Está com uma carinha De que aqui A porcentagem de K Vai cruzar Abaixo E caso Cruze abaixo Da porcentagem de D O preço Volta para cá Por quê? Porque aqui Está dentro Dessa região roxa Aqui Que é uma região Muito mais interessante De você operar Esses rompimentos Envolvendo O RSI É muito mais interessante Assim de você Analisar Que nem aqui Você vê que ele rompeu Para cima Perdão Ele rompeu para baixo E foi para baixo mesmo Apesar que rompeu para cima Foi um pouquinho para cima E voltou a cair Mas São coisas do mercado É isso Vamos ver aqui Num longo prazo No semanal Não tem muito o que ver O que tem É que o Bitcoin segue Se assemelhando Realmente a uma bandeira Está vendo Isso daqui Para mim É uma bandeira Eu já fiz um Trade sobre isso Isso daqui É uma bandeira De alta Que está demorando Muito tempo Para se decidir Mas é uma bandeira De alta Ou uma cunha De alta Se você preferir E se ele for Copiar esse mastro Aqui todo De quando ele começou Eu já mostrei Para você Que o bicho Pode ir bem além Pode ir bem Lá na frente mesmo Aqui Bateria aqui Nos 48 mil dólares Mais ou menos Está de imediato Assim Está podendo Ir até um pouco Mais a frente Porém cada vez mais Eu noto uma dificuldade De isso daí acontecer Eu noto sim Uma dificuldade De isso daí acontecer É claro Que eu imagino Que ele vai voltar A subir Mas vai demorar Um pouco mais Não vai ser assim Da noite para o dia Não como Muita gente Inclusive eu esperava Falso botelho Esperava E tudo mais Eu gosto de vir aqui No gráfico da Bitstamp Porque é o seguinte A Bitstamp Ela existe Com esse gráfico aqui Além de ser um gráfico Em dólar Real Não é o Tether Que está cada vez Menos confiável Tanto é que eu parei De usar A BitPhoenix Que é um gráfico Que eu usava muito Parei de usar Por exemplo A Binance Que eu também usava bastante Para usar o gráfico Da Bitstamp Da Coinbase Que trabalham Com dólar Verdadeiro E aqui E aqui a gente Tem desde 2012 Desde 2012 Eu posso ver Que temos Onda de Hélio Gigante Aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 Então ele ainda não bateu Aqui no fundo Desse canal Que ele pode ver Bater Ele pode ver Testar o fundo Desse canal Para voltar A buscar Onda de Hélio 5 Que se o meu cálculo Estiver certo aqui Ele pode até Além do 100 mil Do falso botelho Ele pode vir Pegar o 138 mil Lembrando Obviamente Que esse 138 mil Eu não sei quando Ele vai chegar Não sei nem se Ele vai chegar No 138 mil E não sei quando Pode ser que isso daqui Só aconteça em 2022 Que para mim Aqui na minha projeção Deu 2020 Mas eu não fiz nada Muito certo Eu não calculei O tempo Então eu acredito Que possa levar Muito tempo Pode ser que só em 2022 Ele venha pegar isso daqui Então cuidado Se você investir Esse tipo de negócio É super arriscado E você pode perder Muita grana Operando errado No mercado Como muita gente Acaba operando Infelizmente Cuidado Segura sua mão Não seja tão ganancioso E é isso Lembrando que Se ele vier testar O fundo desse canal Bitcoin pode sim Vir pegar aqui Os 3 mil Ou até menos Se agora mesmo Ele vier testar O fundo desse canal Ele pode bater Nos 2 mil dólares Já pensou Que coisa Meu sonho de consumo Que ele bata 2 mil dólares Para comprar mais Bitcoin Por esse vídeo É isso Falou fui Daqui a pouco tem vídeo novo Que não é sobre análise É outro tema Mas é isso Falou fui Adiós Tchau 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 Tchau